Oi, oi manos e manas, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, tá? Gente, o vídeo de hoje é em colaboração com o projeto e o Girls, tá bom? Eu fui convidada pra participar desse projeto e só tem milhões de legais lá, gente. O link das meninas vai estar tudo aqui na descrição, tá bom? E tá tendo vídeo em 20 dias, tá bom? E eu fiquei com o dia 16, tá? Então, até o dia 20 vai ter vídeo, tá? Sobre o projeto, relacionado ao projeto. Então, se inscrevam no canal das meninas pra vocês conhecerem todas elas, tá bom? E, gente, o meu vídeo hoje vai ser sobre como eu tô me organizando com o canal, com eventos, porque, gente, eu tô sendo convidada para vários eventos, então eu preciso me organizar bastante. Mais pra frente eu quero comprar um... um... planner? Comprar um planner é porque é muito caro, eu tava querendo... Eu tava querendo comprar, só que eu vi que era muito caro, tipo, 200 reais, 300, então eu fiquei, tipo, chocada. Então eu tô me organizando como que dá por aqui, com o canal, com eventos, com folga do trabalho, com cinema, com cabeleireiro, essas coisas, sabe? Coisas que a gente precisa do dia a dia se organizar, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Bom, gente, eu me organizo com o canal por esse caderno aqui. Muitas pessoas já viram que a minha palestra é que eu sempre vejo, né? Então eu me organizo com esse caderno. Aqui no caderno, nessa primeira parte, tem as minhas informações, sabe? Tipo, senha do YouTube, senha do PayPal, do Orkut... Tem o teu do Orkut aqui, tá bom? Porque um tempo atrás eu fiz o Orkut, gente, mas... Tem do Mercado Livre... Gente, sério, tem duas folhas com um monte de senha, porque eu sou daquelas que esqueço as senhas. As senhas é tudo igual, mas eu esqueço, sempre eu esqueço. Então eu coloco tudo aqui pra mim nunca me esquecer, tá bom? Aí aqui, gente, isso aqui faz bastante tempo, eu marco as minhas colaborações, tá? É tipo, o que que eu vou falar no vídeo. Então aqui foi o Panaju, que faz muito tempo. Aí aqui são dicas de vídeo, ó. Sempre anoto as dicas de vídeos. É quando eu mandava beijo também pras pessoas, ó. Tipo, tem bastante coisa aqui, gente, porque esse caderno é bem antigo, mas é, ó... É um pouco de bagunça, não tem como ficar organizado, sabe? Mas tem as minhas ideias de vídeo, tá? Então sempre que eu tenho alguma ideia de vídeo, eu marco nesse caderno. E esse caderno também tem as minhas senhas, que isso é muito importante. Se eu perder esse caderno, eu estou ferrada, entendeu? Porque eu não vou saber mais nada. E aqui também tem isso aqui que eu fiz no meu serviço. Eu estava lá sem fazer nada. Isso aqui são todas as ideias de vídeo, né? Não vou deixar saber muito. E aqui são as colaborações que eu tenho com as pessoas que eu tinha. Com a Camila, com a Leia, com o Diego, com o Pedro, com a Milho, com a Nica, com a Menina de Lua, com a Aline. E tipo, anotei tudo aqui pra mim não esquecer. E eu tava marcando com as pessoas e tava colocando aqui, ó. Tipo, com a Leia, com a Leia Boa Aventura. Eu marquei pra dia 2 do 8, só que deu um problema lá no computador dela que não deu certo. Aí eu coloquei o vídeo. É o vídeo 1, que era aplicativos para youtubers, sabe? Então eu me organizei bastante por essa folha. Só que esses vídeos aqui, todos esses vídeos, eu ia postar em agosto, no mês de agosto. Só que eu não consegui, né? Infelizmente. Mas, então, com o canal eu me organizo nesse caderno, tá bom? Agora eu vou falar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês como eu me organizo com eventos. Tipo, com o cabeleireiro, tipo a minha folga, o que que eu vou fazer na minha folga, com o cinema. Então, isso eu me organizo pelo celular, pelo calendário do celular, gente. Não precisa de nenhum aplicativo, tá bom? Eu baixei vários aplicativos, só que eu não me identifiquei com nenhum aplicativo. Então eu resolvi usar o calendário do celular, que eu sempre usei, gente. Faz, acho que uns 3, 4 meses que eu já tô usando o calendário do celular. E ele me ajuda muito, gente. Então, todo mundo tem calendário aí, então tem como você se organizar sem baixar nenhum aplicativo, tá bom? E mais pra frente eu compro um planner e lá eu vou ensinar tudo pra vocês como que é, tá bom? Então é isso e fica aí que eu vou ensinar, porque eu gravo com o celular, né? Então tem que mostrar pelo celular. Bom, gente, creio eu que todo celular tem calendário, né? O meu tá escrito agenda, mas é calendário, tá bom? Vocês clicam aí na sua agenda. Que eu acho que isso aqui já serve pra você se organizar mesmo. Aqui de primeiro, quando você entra, já mostra todas as coisas que você tem no mês. Todos os programas que você marcou para esse mês de setembro. Aí você clica aqui e já aparece o calendário. Vocês estão vendo essas bolinhas coloridas? Vocês estão vendo essas bolinhas coloridas? Isso são todos os meus eventos marcados para esse mês, gente. Ó, tipo, dia 1, eu tinha colabia com a Bia, só que a gente não postou porque não deu certo e era a minha folga. Esse negócio de horário, eu não ponho, gente. Eu deixo do jeito que tá lá, eu deixo, entendeu? Mas, se vocês preferirem colocar o horário, seria legal. Aí, dia 3, o que eu tinha? Era a minha folga. Eu marco a minha folga porque caso apareça algum evento, eu já sei se eu tô de folga ou não. Porque lá no meu serviço a gente assina uma escala e essa escala não fica com a gente, a gente não vê mais. Só no dia que a gente vai saber se a gente tá de folga ou não. Então, eu já anoto aqui, quando eu vejo a minha escala, eu já anoto aqui meus dias de folga. Aí, segunda-feira, eu tinha dentista, eu também marco meus dentistas aqui porque eu sempre esqueço do meu dentista, tá? E dentista, eu sempre coloco também um despertador porque eu sempre esqueço. Aí, dia 7, era feriado, né? Independência. Aí, dia 9, eu tinha cabeleleiro para o evento que eu ia no domingo, que no dia 10 foi o evento da Beauty que eu fui. E foi muito legal. Dia 12, era para me fotografar. Eu fiz uma sessão de fotos, gente, e a sua ficou maravilhosa. Vão lá no meu Instagram para vocês verem, tá? Dia 14, eu tinha um evento da PayPal, né? Que eu não fui. E é um evento maravilhoso, eu acompanhei todas as meninas. Foi, tipo, muito legal, gente. Eu perdi esse evento. Hashtag chateada, mas eu estou aí para as próximas. Dia 18 agora que vai vir. Eu tenho cinema, eu vou para o cinema assistir it. Então, eu já marquei aqui, né? Para mim não marcar nada. Por isso que é bom marcar aqui, porque, às vezes, eu sempre estava fazendo isso. Tipo, de marcar uma coisa com a pessoa e depois marcar outra coisa com a outra pessoa. E quando eu fui ver, eu tinha marcado duas coisas no mesmo dia. Então, eu sempre marco aqui para mim se organizar. Aí, dia 21, é minha folga. Aí, dia 24, o que tem dia 24? É o chá de bebê da minha amiga, gente. Da minha best friend. Só que eu não vou poder ir porque eu vou estar trabalhando, né? Infelizmente. Mas eu vou lá. Por isso que eu não voltei aqui, porque eu vou lá depois que eu chegar no meu serviço. E dia 28 é o evento da Dois Pontos, que eu vou lá em São Paulo. Então, eu estou muito empolgada. Então, gente, vocês viram que é bem simples se organizar com isso. E faz um tempinho que eu já estou usando esse organizador, ó. Em agosto, está vendo? Pode ver uns pontinhos aqui amarelo. Que era o que eu estava me organizando em julho. Eu acho que eu comecei a usar em julho mesmo. Foi a partir de julho que eu comecei a me organizar com o meu calendário. Que foi assim que foi começando a aparecer eventos para mim. Eu fui começando a me organizar. E, gente, esses pontinhos amarelo, verde, vermelho, eles é para organizar. Só que eu não consigo me organizar com isso. Ó, como vocês podem ver aqui, ó. O amarelo é para eventos, quando eu for convidado para algum evento. O vermelho é para lembrese, tipo folga, dentista, fotografar, essas coisas. E aniversário é verde e feriados é verde escuro. Só que eu não consigo me organizar desse jeito. É melhor deixar esses pontinhos mesmo. Que é bem mais fácil. Isso aqui também dá um alarme, gente. É legal porque ele tem um alarme. Só que eu não coloco, como vocês podem ver, eu não coloco o horário. Porque esse evento da PayPal nem era esse horário. Mas eu só deixo assim mesmo, só para me lembrar. E é bem legal, gente. Eu recomendo muito você se organizar por isso aqui. Com estudos. Ele é bom para estudos também. Tipo, você tem prova, você marca aqui que você tem prova. E é bem legal, tá bom? Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que não precisa. Vocês compraram um planner, que é R$200, R$300, né? E também não precisa vocês saber. É bem fácil. Não precisa baixar meu aplicativo. Memória do celular. Então, por isso que é bom você se organizar por esse calendário, tá bom? Então, é isso, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like. E não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você receber o meu vídeo de primeira mão, tá bom? Então, é isso. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.